Em meio ao estado de apreensão que paira em general severiano devido ao desempenho questionável e a posição incômoda que o bota vive na classificação da Série B, mais uma notícia preocupante tomou o clube nesta quinta-feira. 8. O meio atacante Xay precisará fazer um tratamento intensivo na coxa direita, após apresentar dores no local durante a partida contra o CRB. O jogador passou por uma ressonância magnética, que não apontou lesão. Porém, o departamento médico do Glorioso corre contra o tempo para deixar Xay à disposição para a partida contra o Cruzeiro, que acontece no próximo sábado, 10, no estádio Newton Santos. As informações são do globoesporte.com. O posicionamento oficial do alvinegro da estrela solitária foi claro quanto à real situação do jogador, o atleta Xay fez ressonância magnética da região posterior de coxa direita que não apontou lesão. Xay apresentou uma sobrecarga no local e está em tratamento intensivo para possivelmente ficar à disposição, cravou o comunicado. O problema acontece justamente com um dos destaques do elenco do bota. Xay tem sido referência na criação ofensiva do time comandado por Chamusca. Na partida contra o CRB, na última terça-feira, 6, precisou ser substituído. Ele ficou apenas 4 minutos em campo contra o CRB e saiu sem conseguir sequer colocar o pé no gramado. O Botafogo descartou fratura, e o jogador fará exame no tornozelo direito na próxima sexta-feira, 9, para saber a complexidade da lesão. Com isso, as chances de o atacante enfrentar o cruzeiro são remotas.